Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Genial Investimento nesta cobertura das eleições 2018. Eu estou aqui mais uma vez com o meu colega Ribamar Hamburg, que é coordenador de análise política aqui da Genial. Ribamar, queria começar já com a pesquisa Datafolha. Saiu hoje, quinta-feira, e o que mais chamou sua atenção nessa pesquisa? Estão consolidados no segundo turno o Bolsonaro e o Haddad? Obrigado, Denise, pelo convite. O Datafolha foi divulgado essa madrugada e mostra um cenário um pouquinho diferente do que o Ibope mostrou para a gente. No Ibope estava bastante claro que haveria sim uma polarização entre o Bolsonaro, chegando a 28%, e o candidato do PT, o Fernando Haddad, chegando a 19%. O Ciro pontuava nessa pesquisa com 11%. Então o Haddad abria aí oito pontos de vantagem, o que permitia, dada a tendência de crescimento do Haddad, a gente afirmar, pela pesquisa do Ibope, que haveria sim uma probabilidade praticamente, enfim, muito, muito elevada, de haver um segundo turno entre o PSL e o PT. A pesquisa Datafolha mostrou um cenário um pouco mais fragmentado e um pouco mais aberto. Nessa pesquisa, Ciro Gomes e Fernando Haddad ainda estão em empate técnico, no limite da margem de erro, praticamente. O Haddad chega a 16% e o Ciro permanece em 13%, mas está dentro da margem de erro, não permite a gente confirmar com certeza que o Haddad estaria no segundo turno. De qualquer forma, dada a trajetória, a tendência do Haddad, me parece sim que é um cenário muito provável que o Haddad esteja no segundo turno com o Jair Bolsonaro. Então, há uns dias havia essa dúvida do poder da transferência dos votos do ex-presidente Lula para o Fernando Haddad. Isso já aconteceu? Isso tende a acontecer mais ainda e impedir que o Ciro suba e empate ou até passe do Haddad agora no primeiro turno? Isso está acontecendo, não aconteceu completamente ainda. Eu vou usar o dado do Ibope, da última terça-feira, que mostrou que 25% dos eleitores votariam em um candidato apoiado pelo Lula. E o Haddad chega a 19% no Ibope, ou seja, tem aí seis pontos que permitem que o Haddad cresça baseado somente na transferência de votos do Lula. Aí, a partir desse patamar, dependeria muito mais do desempenho do próprio Haddad. O Datafolha mostrou que o Haddad tem 16%. Então, me parece que ainda há um espaço para que ele cresça com os votos das transferências. De qualquer forma, o Ciro Gomes, nas duas pesquisas, está numa trajetória de manutenção do patamar dele, não é? Ele não consegue passar muito disso, apesar de não ter caído. Então, eu não vejo como o Ciro conseguiria superar o Haddad. Não vou dizer que isso seja impossível, mas vou dizer que é pouco provável. Agora, Ribamar, com relação ao segundo turno, Haddad empata com o Bolsonaro, o Ciro mostra um poder maior no segundo turno. Você acha, como é que você está vendo hoje esse cenário do segundo turno? Ciro não só vai melhor no segundo turno, como o Ciro tem a menor rejeição. E na pesquisa Datafolha, que foi divulgada hoje, o Ciro é a segunda opção, lidera como a segunda opção de voto dos eleitores, uma informação que o Datafolha trouxe. Então, Ciro Gomes é um candidato competitivo ainda, agora me parece que ele não vai resistir ao avanço do PT, mesmo pontuando melhor no segundo turno. Segundo turno entre o PT e o Bolsonaro é uma disputa complicada, porque tem muito a ver com a rejeição. No segundo turno, o eleitor vota também pela rejeição a um ou outro candidato, não necessariamente porque ele gosta ou tem alguma simpatia por aquele candidato. Então, me parece que aí vai haver uma disputa entre as duas rejeições. A rejeição de Haddad vem no crescimento, no Ibope esse crescimento é mais forte, ele foi de seis pontos, o Datafolha foi de três. De qualquer forma, me parece que era um processo natural, à medida que o candidato se torne mais conhecido e também aumenta a rejeição. Mas é uma tendência? Você acha que a rejeição tende a continuar subindo, como as transferências de voto do Lula também ainda vão subir? É, me parece que há uma tendência de crescimento do Haddad que ainda não chega no patamar do Bolsonaro. Tá falando de rejeição? Rejeição. Ah tá, então pode crescer mais um pouco, mas o Bolsonaro vai continuar como o cara com a maior rejeição. Hoje o Bolsonaro está com mais de 40% de rejeição nas duas pesquisas, não é? O Haddad não chega a 30%, pode crescer? Pode. E também é importante ver um dado que talvez essa rejeição do Haddad não revele, que é a rejeição ao PT. Isso talvez se revele no segundo turno, quando de fato o eleitor que tiver que escolher por uma ou outra opção. A rejeição ao Lula, o Lula não está sendo mais incluído nas pesquisas, mas a última pesquisa que o incluiu ele tinha 34% de rejeição. Essa rejeição já chegou a 57% às vésperas do impeachment, vem numa trajetória de queda, mas ainda é um fator relevante e é sem dúvida alguma um peso que o Haddad vai ter que carregar no segundo turno. O Lula foi importante para que ele conseguisse descolar, deslanchar nas pesquisas e andar. Agora, para uma vitória não é suficiente. O Haddad vai precisar construir um consenso no segundo turno nacional com o eleitor de centro e isso vai ter que ser construído. E com relação ao cenário de segundo turno, você acha que é óbvio que os candidatos mais à esquerda vão apoiar o Haddad e os candidatos mais à direita vão apoiar o Bolsonaro? Estou falando Amoedo, Henrique Meirelles, Álvaro Dias, o Carlos Daciolo, Geraldo Alco. Você acha que é óbvio que eles vão para lá? Como seria óbvio que a esquerda vá para o Haddad? Não acho óbvio. Primeiro porque acho que haveria uma dificuldade em apoio aos dois candidatos. Ciro Gomes, Marina, talvez acabem fazendo uma opção pelo PT, dado esse discurso que o Haddad vai construir de que o Bolsonaro representa um risco à democracia e tudo mais. Mas no campo da direita isso não é tão claro que o Bolsonaro vai conseguir esse apoio. Inclusive, me parece improvável que ele consiga. Agora, o eleitor, é importante também dizer, não leva totalmente em conta a opinião do candidato que ele votou no primeiro turno para decidir o voto no segundo turno. O eleitor vai decidir com base em outras variáveis. Não me parece que isso seja determinante para o resultado da eleição. Ok. Obrigada, Virribamar. A você, muito obrigada e até a próxima.